Se eu tiver que levantar do trono, pra interceder ao teu favor Se for preciso eu me levanto, e declaro todo o meu amor Se eu tiver que começar de novo, pra você não me abandonar Eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar Se eu tiver que enviar um anjo, pra não ver você chorar assim Corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas pra mim Ah se você soubesse, o que sou capaz de fazer, pra provar que amo você O universo estremece, quando ouve a minha voz Mas eu não vou te perder Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar Por você eu ando sobre o mar, a sua tempestade se acalmar Por você eu interpreto os sonhos, fui ungido para governar Sua história, lá na glória, para os anjos vou contar Se orar eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar E revelo a minha vontade, a ver a alma se alegrar Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto pra vencer Ah se você soubesse, o que sou capaz de fazer, pra provar que amo você